Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô aqui no Blooms, mas não é exatamente usar o Blooms aqui, e sim para falar sobre Paramos, tá? Eu tô nisso aqui porque é um modzinho que eu tô, tô na minha conta de usar mod, eu tô com um modzinho que é pra eu poder comprar um monte de totens do Geraldo, e aqui um ponto importante, até então a Ninja Kirida não fez atualizações até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas eu acredito que até esse aqui sair vai ter feito. Então eu estou considerando que você ainda consegue fazer a Paragon 99 de excelência e todos os outros bonitinhos já, porque já corrigiram isso, beleza? Mas vamos lá, o que eu estou aqui para falar? Não é somente sobre o Totem do Geraldo, esse carinha aqui, eu estou aqui para falar da excelência da Paragon de maneira geral, tá? Lembrando, até dado o momento que eu estou gravando o vídeo aqui, temos a Paragon do Dardo, Boomerang, Bucaneiro, As, Mago, Ninja e Engenheiro. Já foi confirmado que o próximo vai ser Submarino, mas isso ainda vai demorar muito, então pra esse vídeo aqui vai ser esses. De qualquer modo, vamos lá. Uma Paragon, tá? Como todas as torres de modo geral, ela tem ali a sua velocidade de ataque, perfuração, dano e outras coisas como dano de cerâmica. No caso, as Paragons tem dano contra cerâmica, Moab, fortificado e boss, tá? Lembrando, dano extra contra boss foi inserido para as Paragons. Antes de uma atualização que eles deram esse buff para Morteiros, nenhuma outra torre sem ser Paragon tinha isso. E sua Morteiro ainda tem isso, até dado o momento, até a versão 37. E mesmo assim, é o Morteiro, tá? E por que eu estou falando disso? Porque essas coisas, de modo geral, é o poder de estoura ali do Maparagon. Todos eles são, até mesmo recarga de habilidade, é dependente do nível de excelência que a sua Paragon fica. Lembrando, as Paragons, elas tem picos de força. Quando é esses picos de força? O padrão ali, 1, né? Quando você faz ela. O 20, 40, 60, 80 e 100. Que ela ganha buffzinhos a mais por ter atingido esses níveis bonitinhos de excelência. Mas, óbvio, que se você fez uma Paragon de excelência 20 e depois você fez uma 22, a de excelência 22 é mais forte que a de 20. Porém, assim como a gente aumenta o poder de uma Paragon conforme a gente aumenta a excelência dela, a dificuldade da gente aumentar a excelência dela também aumenta, tá? Lembrando, antes da criação do Geraldo, era impossível fazer uma Paragon 100 sozinho, tá? O máximo que você conseguia fazer sozinho ali, desconsiderando a Paragon do Dardo, porque ele tem um tier 5 extra, mas desconsiderando ele, era 76, tá? E eu vou usar isso como base, porque a do Dardo é a única Paragon do jogo que ela é um pouco mais fácil de fazer 100 ou fazer uma excelência maior justamente por conta daquele mestre da besta extra do conhecimento símio. Como que a gente sabe qual excelência nossa torre vai dar, tá? Aqui, o nível de excelência, elas são divididas em alguns aspectos. Que é a quantidade de tier 5 que você tem em jogo, a quantidade de valor gasto nos sacrifícios, a quantidade de tiers melhorados, tá? Melhorados, ou seja, se você colocou um maguinho ali, ele 0, 0, 0, ele só tá valendo pelo preço. Se você deixou ele 0, 1, 0, ele já vale como 1 tier de sacrifício. Se você deixou ele 0, 1, 1, 2 tiers. Se você deixou ele 0, 4, 2, são 6, tá? E por aí vai, ou seja, caminhos melhorados aí vai incrementando nisso. Além desses 3 que eu acabei de citar, temos um quarto, que é o que eles analisam pra excelência, que é a quantidade de estouros. Lembrando, a quantidade de estouros, ela também pode ser pareada aí com rendimento de dinheiro das torres. Por exemplo, um caneiro de baixo, um engenheiro de baixo, que tem forma de gerar dinheiro aí. Esse dinheiro gerado também serve como estouro, tá? A cada 1 de dinheiro gerado, vale 4 estouros, tá? Por isso que às vezes é muito fácil farmar a paragunda bucaneira ali, uma excelência boa. Ah, mas bixigas, e o totem do geraldo que você tá colocando um monte aí e tal, você não citou nesses 4 critérios? Exatamente, porque esses 4 critérios é o padrão das párangos. O totem do geraldo, ele vem por último pra somar ali na párangos que você tá fazendo. Cada totemzinho desse aqui tem um valor específico, tá? Assim como essas outras coisas que eu disse. Então vamos lá, porque eu acho que eu já falei demais aqui. Vamos citar aí, começando pelo tier 5, que aí eu já posso citar o negócio do dardo também, que é Cada torre tier 5 vale 10 mil de poder. O que que é esses poderes? É o que a gente precisa pra fazer a parão, a excelência da parão. Uma parão de excelência 1, ela não tem poder acumulado, tá? Ela é basicamente o zero ali de poder. Quando você faz a parão 100 de excelência, ela é 200 mil de poder. Ah, bexiga, então se eu fizer uma parão 100 mil de poder, ela vai dar em torno dos 60, já que você disse que ainda tem um crescimento ali? Não, na verdade eu não sei, eu teria que fazer as contas. Mas pra isso, tem uma forma que eu vou até deixar aí mostrando que dá pra usar ela pra você ter uma ideia. Basicamente ali o d é o nível de excelência, tá? E o valor ali que você coloca como igualdade nessa equação, seria a quantidade de poder que você acumulou, tá? Eu vou mostrar uns exemplos agora, daqui a pouco na realidade. Mas por exemplo, 130 mil, ou é 120 mil ou é 130 mil, vou olhar bonitinho, dá 80 de excelência. Então olha a diferença do 80 de excelência pro 100. Você sai basicamente, vou colocar 120 mil, 130 mil que tá mais próximo, pra 200 mil. De qualquer forma, cada torre tier 5 extra das 3 utilizadas para fazer a Paragon, ou seja, você fez ali, como tá aqui ó, o Arquimago, o Fênix e o Necromante. Essas 3 torres que são a base da Paragon, elas não somam poder pra você. Então aí sim, quando você tem aquele conhecimento simbio da Paragon do Dárton, você tem esse tier 5 extra aqui. Então você colocou lá o outro mestre da besta, você sim vai ter 10 mil de poder de excelência já adicionado lá na conta. Bixinha, então 10 mil de excelência dá já o 30? Não. Isso é por conta de basicamente um bug que nós temos, tá? O que acontece? Quando lançou o Asparagons, desde então a Ninja Kiri deixou esse bug e não corrigiu. Não sei se ela não sabe como corrigir, mas eu acredito que ela gostou desse bug, ela achou válido ter essa mecânica no jogo e manteve. Que é, quando você faz ali os 3 tier 5, faz esse tier 5 extra, você pega e faz o que? Uma Paragon 30 de excelência. Essa Paragon 30 de excelência, facilmente criada aí só pelos 4 tier 5, é por bug. Porque esse quinto macaquinho seu já tá contando como 1 tier 5, os tiers e o dinheiro necessário para poder, tá? Então ela tá somando tudo isso e dá sempre ali os 30 de excelência. Isso vale para todas as Paragons, tá? Então se você tá ali no co-op e você fez 3 macaquinhos e seu amigo fez um extra, já garante ali os 30 de excelência. Lembrando, para esse bug, ele tem um bug que às vezes ele não dá certo, para garantir que vai dar certo você tem que fazer a Paragon no macaco que tá repetido. Então se você está ali fazendo com seu amiguinho ninja, você colocou 2 mestres ninjas, 1 sabotador e 1 bombardeiro, faça a Paragon em um dos 2 grandes mestres ninjas, tá? Para garantir ali os 30 de excelência. Tá bexiga, então se eu tô com meus outros amigos e a gente decide fazer a Paragon no dardo, todo mundo vai colocar 4 dardos tier 5, vale a pena? Não, por quê? Há um limite de poder acumulado por torres tier 5, que é de 90 mil. Ou seja, se você fizer 12 torres de sacrifício, 12 tier 5, você já tem esses 90 mil acumulados, tá? Que basicamente é os 3 que vão virar a Paragon mais 9. Então é 9 cada um valendo 10 mil, o máximo de 90 mil. Além disso, vamos para os outros pontos, que eu já tô demorando muito nesse daqui, né? Que é o tier melhorado de cada macaquinho, tá? Então quando eu venho e coloco aqui um maguinho e faço isso aqui nele, ó. Coloco ele 022, tá? Que é um que a gente usa bastante, no caso eu pelo menos uso bastante. Esse daqui tem 4 melhorias, tá? Ou seja, cada melhoria dessa aqui dá 100 de poder com o máximo de 10 mil. Esse macaquinho aqui, então, quando tem 4, tá somando ali 400 de poder. Outro ponto, dinheiro investido também gera poder. A cada 25 de dinheiro gasto em sacrifício, vale 1 de poder. Por isso que quando eu pego e falo lá no estrutural de boss, é, eu devia ter falado uma coisa dessa na anterior também, mas eu vou falar agora. Que é, você gastou ali, eu falo pra você, gasta 250 mil. É por conta dessa parte. Por quê? Se 25 gera 1 de poder, pra gente chegar no máximo de 10 mil, a gente tem que gastar os 250 mil, tá? E no anterior, lembra quando às vezes eu pego numa, numa... Eu tô ali, por exemplo, na segunda, na terceira, quarta vida, eu falo assim, Ah, faz uma para com 20 de excelência mesmo. E eu falo, coloca 25 bumerangues 022, é por conta dessa parte dos tiers. Por que 25? Se você tem 25, 022, você tem 25 vezes 4 sacrifícios. Cada sacrifício é 400 de poder, vezes 25 vai dar os 10 mil ali, que é o que a gente vai precisar basicamente pra somar pros 20 de excelência. Então vamos pro quarto e último, que gera níveis de excelência aqui para a nossa páramo, que é estouros e rendimento de dinheiro, tá bom? Basicamente a cada 180, 180 estouros vira 1 de poder. Então, se o 1 de dinheiro vale 4 estouros, você precisa render 45 de dinheiro para gerar 1 de poder. E essa parte, assim como o tier 5, o máximo não é 10 mil só de poder não, é 90 mil também. Ou seja, se você atender todos os requisitos de alguma maneira, jogando no limão co-op, por exemplo, pra conseguir todos esses tier 5, você consegue 90 mil, 10 mil, 10 mil e 90 mil. Ou seja, dá os 200 mil aí de poder. Ah, bixiga, mas você falou aí que é 180 de estouros, pra 1 de poder e o máximo é 90 mil, eu buguei aqui, eu não sei quantos estouros eu preciso. Tá aqui na calculadora pra ter certeza que eu não ia falar caquinha, tá? Eu sempre tenho o 16 milhões na cabeça, mas eu sempre esqueço do depois, mas é 16 milhões e 200 mil estouros, tá? É uma quantia relativamente alta. Enquanto a quantidade gerada de dinheiro é esses 16 milhões e 200 mil dividido por quanto? Por 4, que dá aí basicamente 4 milhões e 50 mil de dinheiro gerado, tá? Ou seja, você ou precisa dessa quantidade de estouros, essa quantidade de dinheiro gerado. Lembrando que torres como o barco e o engenheiro conseguem fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, o engenheiro taca ali com a caixinha, as caixinhas vão gerar tanto estouro quanto dinheiro pra ele. Então, é todos esses. E agora vamos para o totem do Paragon, que é o totem do Geraldo, né? De Paragon aí, que é 2 mil de poder cada um. Isso mesmo. Ou seja, 5 totemzinhos do Geraldo já valem os 250 mil de sacrifício. 5 totemzinhos do Geraldo já valem todos aqueles macaquinhos que você pôs ali. Ah, bicho, então é muito mais fácil do que usar só o totem do Geraldo? Não necessariamente, tá? Pra quem tá acumulando uma rodada máxima, sabe que ficar ali várias e várias rodadas acumulando o totem pode ser árduo, tá? Pode ser difícil. Principalmente por quê? Porque você tem diversos Paragons pra fazer no 100 de excelência se você tá querendo uma rodada altíssima, tá? Então, você vai querer sim se aproveitar de todos os outros requisitos também. Mas, é o ponto que eu falei. Vocês podem usar esse valor aqui pra vocês terem uma ideia. Já me perguntaram diversas e diversas vezes. Um totem de Geraldo é um de excelência? Em níveis mais baixos? Até mais do que isso. Em níveis mais altos de excelência? Com certeza não, tá? Que era o ponto que a gente tava falando. Que com mais excelência precisa, mais poder você vai precisar. Eu vou deixar na descrição toda essa parte que eu comentei agora. Vou também deixar, por exemplo, cada tier 5 vale 10 mil, pipipipopopó. Eu vou colocar também a quantidade de poder necessário pros levels de excelência que eu citei. 1, 20, 40, 60, 80 e 100, tá? Que eu acho que é os mais importantes aí. Porém, aqui eu já vou deixar claro. Se você está jogando sozinho e quer fazer o mapa com um nível 100 de excelência, você tem que ter os 3 tier 5 lá, tá? Eu tô desconsiderando o dardo que pode ter um extra, então... Você tem que ter os 3 tier 5 lá. Você tem que ter feito todos os níveis de sacrifício, ou seja, 100 tiers melhorados, tá? Além disso, os 250 mil gastos. Normalmente, quando você vai gastar os 250 mil, você chega nesses 100 tiers melhorados. Então, não precisa esquentar muita cabeça. Então, você precisa gastar ali os 250 mil. E, além disso, 16,2 milhões de estouros. Ah, bixiga, fiz tudo isso aí, então quantos totens eu vou precisar? 45, tá? Fica faltando 45 totens. Por quê? Esses que eu citei aqui pra você... Lembrando, torre tier 5, se você excluir as 3 primeiras, só as outras que vão ceder poder. Como você tá solo, você não tem nenhuma tier 5 te dando poder. Então, você tem 10 mil dos tiers, 10 mil do dinheiro gasto e 90 mil dos estouros. Então, você tem 110 mil de poder. Pra 200, pra 100 de excelência, você precisa de 200 mil de poder. Ou seja, falta 90 mil de poder. 90 mil de poder dividido por 2 mil são 45. 45 totens do geral. Beleza? Ó, eu tô aqui nesse site, chama Wolfram Alpha, que basicamente é uma calculadora potente, tá? Que temos aí em site, que eu usava muito até na minha época de graduação. Bom, e assim, aqui temos aquela fórmula que eu mostrei, eu coloquei mostrando, né? Escrita ali bonitinha. Não tá tão bonitinha, dava pra deixar mais bonitinha, mas tá ali escrita. E eu coloquei ali, ó, 122 mil de poder. Eu já fiz o cálculo por cima quanto que ela dá. Pra dar aqueles 80 de excelência que eu tinha dito pra vocês. Quando eu lembrava se era 120 mil, 130. É 122 mil pra não precisar arredondar. O 120 mil dá 79, alguma coisinha. E como eu não sei se apara uma arredonda pra cima ou pra baixo, eu prefiro deixar esse 122 mil pra você não ter dor de cabeça aí, pra dar os 80 de excelência, tá? Então, ó, do 122 mil, você tem que ainda chegar no 200 mil, tá? É quase 80 mil, 78 mil de diferença pra você sair do 80 de excelência pro 100, tá? Então é uma coisa a sem tentar aí. Mas, bixiga, essa fórmula aí dá tudo certo mesmo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, ó, a resolução tá dando 80.5, tá? Então essa resolução aqui, 80.5, é 80 de excelência com esse 122 mil de poder. Então se eu subir lá em cima de novo e mudar esse 122 mil aqui pra 200 mil, ó, 200, 1, 2, 3, 200 mil. Vamos, calcula aí, ó. Aqui, ó, já mostrou a solução ali, ó. Dá 100.7, ou seja, o seu 100 de excelência. Então por isso que precisa dos 200 mil. Ah, bixiga, então quando eu tô lá no boss e você fala assim, tenta fazer a par com 30 de excelência, gasta os 250 mil, faz os tier 4 aqui igual você tá fazendo bonitinho, coloca os 3 tier 5, é por isso, é... esses 20 mil de poder vai sempre dar os 30 de excelência? Exatamente, tá? Então se a gente tirar aqui um 0, ó, do 200 mil pra virar 20 mil, você vai ver que em vez de ser 100 de excelência, vai resultar no 30, ó. 30 de excelência. Por isso que quando estamos lá no boss, a gente fala assim, faz aí bonitinho os seus sacrifícios, os 250 mil, os tier aí, os 3 tier 5 vai dar os 30 de excelência, né? Aliás, aqui eu coloquei muito baixo, aqui tá melhor. Então, quando a gente faz torres com maior que 30 de excelência, normalmente Paragon do Asso consegue pegar isso. É porque formou estouro, formou algum dos outros requisitos que a gente não tinha. Ou tinha um 6 tier 5 a mais, ou acabou formando estouro, formando dinheiro, e por isso conseguiu uma excelência maior, tá? Então, assim, sim, essa fórmula funciona, mas, vou falar a verdade, ela só serve pra isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Saber quanto que dá pra fazer um 20 de excelência, um 30 de excelência ali, que é fácil, 40 de excelência ou 100, porque fora disso é meio que sai de mão. Então, ó, já disse tudo que eu tinha falado dessa parte de excelência. Então, vamos só complementar aqui o finalzinho, ó, que era até o que eu tava mostrando. Essa quantidade arrasadora de totens aqui, eu não sei se já passou do 100, eu espero que tenha passado de 100 totens, tá bom? Por quê? 100 totens dá 200 mil de poder, e sim, o totem do Geraldo, por gerar poder bruto, ele pode substituir aquelas coisas que normalmente a gente usa pra substituir a quantidade de tier 5, né? Então, ó, vamos fazer aqui a paragunzinha 100 de excelência. Piriri, pó, 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 é, eu errei a quantidade de totens, ficou faltando 2. 2 não, né? Mais do que 2, porque ficou faltando 2 de excelência. Mas tudo bem, tudo bem, errar é quase humano aí, né, mano? Mas, basicamente, vocês viram, fazer diversos e diversos totens vale, mas é o ponto que eu citei mais cedo, você talvez não vai querer gastar tantos totens com uma parang única também, né? Lembrando que, se você tá pra fazer 2 parangos e você tem diversos totens, a primeira parang que você vai fazer vai sugar todos os totens, por mais que ela não necessite, tá? Ela vai sugar todos os totens. Então, isso daí é uma coisa que você tem que ter em mente também. Mas é isso, falei de tudo, se ficou alguma dúvida, eu acredito que eu tinha que ter citado, eu citei tudo que eu precisava citar, mas se ficou faltando algo aí, por favor, deixe nos comentários. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vou também por aqui, um abraço, me chegam, valeu, fui! Peace!